Solicita, deputada, aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Projeto de lei número 2.882, barra 2015, que aprova o plano estadual de educação e dá outras providências. Autor, governador do Estado de Minas Gerais, relatora, deputada Celise Laviola. Esta presidência avoca a relatoria da matéria e passa a leitura do parecer. De autoria do governador do Estado, projeto de lei número 5.037, barra 2018, acrescenta dispositivo à lei número 22.445, de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre educação escolar... A presidência pede desculpa e suspende a reunião por alguns minutos. Caminhado por meio da mensagem 77, barra 2015, aprova o plano estadual de educação e dá outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, com as emendas número 1 e 18, retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 6, combinado com o artigo 189 do regimento interno. De acordo com o artigo 189, parágrafo 1º do regimento interno, segue a nessa redação do vencido, que é parte desse parecer. A proposição em epígrafe tem por objetivo aprovar o plano estadual de educação do Estado para o período de 2018 a 2027, em cumprimento ao dispositivo no artigo 204 da Constituição do Estado e artigo 8º da Lei Federal nº 13.005, de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação. Segundo o último dispositivo citado, os estados e municípios devem elaborar planos correspondentes ao Plano Nacional de Educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional. Antes mesmo, no início do período de tramitação da proposição, um profícuo trabalho já havia sido iniciado nessa Casa Legislativa, atendendo a uma recomendação fundamental emanada do Ministério da Educação, e de que a elaboração do projeto de planos estaduais e municipais de educação fosse respaldada por mecanismos de participação democrática, de forma a garantir a audiência de diversos segmentos da sociedade civil. Assim, o longo ciclo de discussões foi deflagrado pela realização de fórum técnico com o objetivo de colher subsídios da sociedade civil para aprimoramento do projeto de lei. Foram realizados 12 encontros regionais para desconcentralizar as discussões do fórum, um debate público para promover o nivelamento de informações entre os participantes sobre diversas questões relacionadas à educação no Estado e uma consulta pública para ampliar ainda mais a interlocução com a sociedade. As contribuições e os encaminhamentos do comitê de representação do fórum técnico foram sintetizadas no relatório de evento institucional nº 3, barra 2016, aprovado em 24 de novembro de 2016. Muitas das sugestões de aperfeiçoamento apresentadas no evento foram acolhidas por esta comissão no substitutivo nº 1, que também consubstanciou outros aprimoramentos, fruto de entendimentos com o Poder Executivo. Na comissão de administração pública foram efetuadas intervenções diversas com o objetivo de resguardar o princípio da separação dos poderes e promover ajustes na técnica legislativa mediante a apresentação do substitutivo nº 2, que acolhe em essência os aperfeiçoamentos promovidos pelo substitutivo nº 1. A comissão de fiscalização financeira e orçamentária, por sua vez, opinou pela aprovação do substitutivo nº 2, com a emenda nº 1, que deu nova redação ao artigo 3º da parte normativa. Na apreciação das emendas apresentadas em plenário durante a discussão em primeiro turno, essa comissão propôs a emenda nº 18, que inclui o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no conjunto de instâncias de avaliação e monitoramento do Plano Estadual de Educação, também acolhida pelo plenário. Na forma do vencido, entendemos que o projeto que aprova o Plano Estadual de Educação para os próximos 10 anos concretiza com propriedade uma produtiva parceria entre a Assembleia Legislativa, o Poder Executivo e a Sociedade Civil ao longo de dois anos e meio. Com o intuito de promover necessárias adequações ao texto, tanto em decorrência das alterações incorporadas pelas emendas aprovadas, quanto para aprimorá-lo nos aspectos relativos à técnica legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo nº 1 ao vencido. Assim, as diversas adequações realizadas no anexo têm o intuito de conferir maior clareza ao texto das metas e estratégias, sem, todavia, alterar seu conteúdo. Já na parte normativa, sugerimos que, no artigo 5º, a apresentação do Poder Legislativo no rol de instâncias responsáveis pela avaliação e monitoramento da execução do Plano Estadual de Educação, se restringe apenas à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, uma vez que o regimento interno da Casa atribui a esta comissão a competência de apreciar as diversas matérias relativas às políticas de educação, e não nos parece adequada atribuir a outras comissões a prerrogativa de avaliar matérias adstritas à competência de uma determinada comissão. Por fim, esperamos que o Plano Estadual de Educação constitua, de fato, o instrumento condutor do planejamento da política educacional mineira e a principal referência para a gestão de educação pública no Estado na próxima década. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.882, barra 2015, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o deputado Léo Portelo. Obrigado, presidente Celise Laviola. Depois de cerca de três anos e meio de trabalho intenso dessa Casa, na avaliação, montagem e estruturação do Plano Estadual de Educação, chegamos, por fim, ao momento final da sua aprovação em segundo turno nessa Casa, passando, obviamente, pela aprovação desta comissão. Foram quatro anos de trabalhos intensos, onde nós procuramos fazer com que o Plano Estadual de Educação fosse moldado, da mesma forma que foi moldado o Plano Nacional de Educação. Nós vemos aqui resguardados valores importantes para uma parte da população, valores tradicionais, valores cristãos. Nós vemos aqui resguardados do Plano Estadual de Educação posicionamentos ideológicos inadequados, como tentaram fazer durante esses quatro anos, principalmente por meio da Meta 21, que foi totalmente retirada. Então, o Plano Estadual de Educação adequado àquilo que foi institucionalizado pelo Plano Nacional de Educação. Nesse esteio, então, nós temos aí um posicionamento favorável ao atual plano, no seu atual molde, e esperamos que ele vá a plenário e seja aprovado, e creio que será, pois trata-se de um plano de educação que moldará os próximos dez anos da educação de Minas, nos moldes do Plano Nacional de Educação. Então, não sai nada daquilo que foi aprovado no Congresso Nacional, depois de amplos debates, debates estes, que resguardam as crianças e os jovens de ideologias inadequadas. Obrigado, deputada Celise. Eu agradeço a fala do deputado Léo Portela, quero dizer que nós tivemos um trabalho intenso, com muitas reuniões, para que a gente pudesse chegar a um consenso, porque a nossa intenção, desde o início do trabalho com isso, é que nós tivéssemos um plano que realmente fosse usado, aplicado, que não ficasse só no âmbito ideológico, sem que a gente pudesse utilizá-lo realmente na educação. Então, foi uma tarefa muito árdua, mas nós chegamos, eu creio, que num plano real, numa lei que realmente vai poder ser cumprida. Essa era a nossa intenção. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Gleico? Voto pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Léo Portela? Pela aprovação. A presidência também vota, com seu parecer, pela aprovação. Então, está aprovado, em segundo turno, o plano estadual de educação. Projeto de lei nº 5.037, barra 2018, primeiro turno, que acrescenta dispositivo à lei nº 22.445, de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a educação escolar indígena no Estado. Autor, governador do Estado. Na qualidade de relator da matéria, passa a leitura do parecer. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei nº 5.037, de 2018, acrescenta dispositivo à lei nº 22.445, de 22 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a educação escolar indígena no Estado. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Cabe-nos agora analisar a proposição quanto ao mérito nos termos do artigo 102, inciso 6, a linha C do regimento interno. A norma vingente que trata de educação escolar indígena no Estado foi fruto de ampla mobilização sobre o atendimento educacional escolar nas comunidades indígenas e buscou considerar as particularidades dos indígenas de Minas Gerais. Contudo, em virtude de sua origem parlamentar, a lei que se propõe alterar não pode estabelecer algum dos mecanismos efetivos dessa modalidade de ensino, conforme evidencia a mensagem do governador do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto na forma original. Em Minas Gerais, a educação indígena é oferecida desde a década de 1990, quando o Estado assumiu essa modalidade de ensino diretamente. Trata-se, por consequente, de uma política consolidada que, entretanto, carece de necessária formalização em âmbito estadual. Para além das diretrizes já consignadas na lei a ser modificada, garantam um quadro normativo estável, o que, ancorado nas exigências legais e constitucionais vigentes, justifica a proposta de aperfeiçoamento que apresentamos no substitutivo nº 1, de modo a atender plenamente o direito à educação intercultural dos povos indígenas em Minas Gerais. O substitutivo nº 1 que apresentamos, além de criar a categoria escola indígena, como já previsto no projeto original do governador, estabelece parâmetros próprios para a gestão das escolas indígenas em Minas Gerais, com especial atenção para a participação das comunidades e priorização da atuação dos professores indígenas nas atividades de docência. Também prevemos a possibilidade de atuação conjunta em colaboração do Estado com os municípios. Somos, assim, pela aprovação do projeto de lei nº 5.037, barra 2018, na forma do substitutivo nº 1 que apresentamos. Em discussão, o projeto de lei. Não há oradores inscritos em votação. Os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.201, barra 2018, declara de utilidade pública o Instituto Hortense, com sede no município de Uberlândia. Autor, deputado Luiz Humberto Carneiro. A relatora, deputada Ione Pinheiro, opina pela aprovação do projeto na forma apresentada. Em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como voto, deputado Gleico. Pela aprovação, senhora presidente. Como voto, deputado Léo Portela. Pela aprovação. A presidência também... Como voto, deputado Leandro Genaro. Pela aprovação, presidente. A presidência também vota com parecer pela aprovação. Está aprovado o projeto. Requerimento 11.532. Requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Márden Júnior Teles Pereira da Costa, prefeito de Brasilândia de Minas, e as senhoras Wanda Tavares, secretária municipal de Educação, e Elizabeth Aparecida de Lima Tavares, Maria Auxiliadora Oliveira, Soraya de Fátima Gonçalves de Mello, e Maria Edina da Silva, diretoras das escolas municipais, pelo desempenho de excelência obtido no resultado do IDEB na Rede Municipal de Ensino 2017, com a nota 7.4, de autoria do deputado Elita Arquínio. Em votação, requerimento. Senhores deputados, senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento aos 1.556.2018, requer seja formulado o voto de congratulações com o município de Cristina para alcançar a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e IDEB. Autor, deputado Duarte Bechir. Em votação, requerimento. Senhores deputados, senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento aos 1.582.2018, requer seja formulado o voto de congratulações com o município de Itajubá para alcançar, entre os municípios do sul de Minas, o primeiro lugar em desempenho da Educação Básica, conforme dados de Índice de Desenvolvimento de Educação Básica e IDEB. Autor, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, requerimento. Senhores deputados, senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento aos 1.604.2018, requer seja encaminhado ao governador do Estado, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado de Educação, o pedido de providências para que sejam destinados os recursos necessários à manutenção dos projetos desenvolvidos pela Escola Estadual Antônio da Costa Pereira, localizada em Divinópolis, especialmente para a continuidade do fornecimento de alimentação para os cerca de 50 alunos que frequentam a escola em período integral. Autoria da Comissão de Segurança Pública. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência destina... A presidência destina-se à terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir... Desculpa. Descerrado. A presidência indaga os senhores deputados se querem fazer uso da palavra. Com a palavra o deputado Leandro Gennaro. Senhora Presidente, deputada Celise, deputados Gleico, Léo Portela, eu quero só manifestar aqui a minha... Primeiro, dar os parabéns pela condução dessa comissão. Deputada Celise não é uma colega apenas, é uma amiga aqui na Assembleia e também uma irmã em Cristo. e quero parabenizar por esse trabalho maravilhoso. E, graças a Deus, depois de quase quatro anos aqui, finalmente o Plano Estadual de Educação vai para o segundo turno no plenário e, com toda a questão que envolve a ideologia de gênero, é uma grande vitória, vitória da família, vitória das crianças, vitória daqueles que defendem, assim como o deputado Léo Portela, a escola sem partido, vitória daqueles que defendem uma educação isenta de viés ideológico. Então, eu quero também aproveitar, porque eu vou passar isso aqui para o pessoal que nos acompanha na rede social, que, graças a Deus, aqui em Minas Gerais, acompanhando o Plano Nacional, não teremos ideologia de gênero no Plano Estadual que vai rezar aí a direção do ensino no nosso Estado pelos próximos dez anos. Então, que Deus continue nos abençoando. Parabéns, deputada Celise, mais uma vez. Obrigado. Eu agradeço o deputado Leandro Genaro e agradeço a presença do deputado Gleick, do deputado Léo Portela, e dizer da participação ativa. Vocês tiveram o deputado Leandro Genaro, o deputado Léo Portela, o deputado Gleick também, mas eu cito os dois deputados, porque eles estiveram presentes em todas as reuniões, participando para que chegássemos a esse consenso, tivéssemos um plano que pudesse realmente ser seguido e aplicado para que a educação de Minas tenha um progresso nesse sentido e que as famílias sejam também respeitadas e preservadas no seu conteúdo, para que a função da família como educadora também não seja esquecida, para que isso aconteça. porque faz parte da nossa formação. Os princípios vêm da família. Então, foi muito importante esse trabalho. Eu quero agradecer muito aos três deputados, e faço em especial agradecimento ao Leandro Genaro e ao Léo Portela, pedindo desculpa ao deputado Gleick, por essa participação ativa nesse trabalho que nós tivemos para a conclusão desse plano. Foi muito importante para a gente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.